Filipe Conceição, Lucas Zutti da Rádio 5 Cruzeiros e também do YouTube Oficial do Cruzeiro. Filipe, eu gostaria que você fizesse uma avaliação pra gente dessa primeira derrota do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, uma derrota de 1x0 pra Caldense, e no qual a gente percebe uma intensidade muito grande, mas o Cruzeiro ainda com dificuldade de marcar gols. Queria que você fizesse essa avaliação e comentasse como você viu a partida de hoje e essa primeira derrota do Cruzeiro. Boa noite a todos. Realmente nós tivemos essa dificuldade da parte ofensiva e também na parte defensiva. Hoje nós não fizemos um bom jogo. Enfim, é o segundo jogo da temporada. A gente sabe das dificuldades de um início de trabalho, mas a expectativa hoje era da gente dar mais um salto, mais um tijolinho nessa construção e ter uma atuação melhor. Infelizmente não aconteceu. É trabalhar pra melhorar pra próxima partida. Infelizmente também não temos muito tempo de treinamento. Mas é recuperar, ter tranquilidade agora, saber que a gente tá no início de processo, entender isso e as coisas com o passar do tempo vão melhorar. Vamos lá então. Arthur Moraes, da Rádio Super. Felipe Conceição, como classificar uma atuação dessas? E pior, uma derrota surpreendente em casa. Cedo ainda pra qualquer tipo de abatimento? E que lição que fica o aprendizado? Não, abatimento não. A gente tá construindo coisas sólidas pra equipe, construindo muitas coisas positivas. É só o início da temporada. E não é uma derrota que a gente joga tudo fora e pensa em abatimento. Nada disso. Ruim, sim, a partida. A atuação não foi tão boa. Mas a gente tem muito tempo pra trabalhar. Temos que nos unir. Temos que continuar no caminho de crescimento. E não é uma derrota que a gente vai mudar esse caminho. Felipe, Sulimar da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão. O Cruzeiro deu alguns espaços pra equipe da Caldense. Principalmente entre as linhas e muitas jogadas perigosas da equipe do Sul de Minas surgiram nesta falha defensiva do Cruzeiro. Dá pra corrigir isso? Você também detectou isso ainda dentro da primeira etapa? É, até pra explicar algumas falhas, que é muito da responsabilidade dessa mudança de filosofia que a gente tá implantando. Você jogar com uma linha alta, com uma equipe que tava acostumada a jogar num bloco baixo. E isso cria dúvidas em alguns momentos. Nós enfrentamos uma equipe que ficou claro que fisicamente, em termos de ritmo de jogo, tá à frente da nossa. E é normal pelo período de preparação. E esse time a gente perdeu no jogo de hoje. A equipe adversária tinha sempre um passo antes, uma entrada antes, uma marcação antes da nossa movimentação. Então isso nos trouxe dificuldade durante a partida, mas faz parte desse início de processo. É bem natural na primeira linha ter dúvida se sobe, se desce, porque não era acostumado na temporada passada. Isso nós vamos ter nesse início de processo, mas com o tempo, com certeza, não teremos mais esse problema. E a equipe vai ter a compactação devida na parte defensiva e as dinâmicas ofensivas com uma fluidez maior. Felipe, boa noite. Adilson Martins, Rádio Ita, de Itapecerica. A minha pergunta pra você é o seguinte. O Cruzeiro foi totalmente diferente do jogo contra o Berlândia. O que muda no seu planejamento essa derrota pra Caldense aqui no Mineirão? Totalmente não. Tivemos uma dificuldade maior, mas procuramos fazer o que a gente vem treinando. A dificuldade foi muito no ritmo. Nós sentimos mesmo o ritmo do jogo, que foi um ritmo muito intenso. Alguns atletas hoje, inclusive no segundo tempo, demonstraram cansaço acima da média. É uma sequência inicial de jogos, a cada três dias e uma semana nós vamos jogar três vezes. E depois nós temos um confronto importante da Copa do Brasil. Essas dificuldades vão nos trazer crescimento, lições, pra que a gente nos torne forte num período curto de tempo. É isso que a gente busca a cada dia. Não vai mudar nada o planejamento por causa da derrota. Temos sim que trabalhar mais, ir crescendo e colocando as coisas no lugar, pra daqui a pouco o Cruzeiro ter um padrão, que a gente enxergue isso em todos os jogos. É natural do processo inicial. Adroaldo Leal, Rádio 98 FM. Felipe, mesmo sabendo que ainda é um início de trabalho, apenas a segunda partida oficial, você comandando o Cruzeiro, você ainda tá implantando seu sistema de jogo, os jogadores ainda, né, muitos reforços, os jogadores ainda se adaptando a esse sistema de jogo. Uma coisa já deixou claro. O Cruzeiro vai atacar sempre o seu adversário, independente do lugar e contra quem seja, né, esse adversário. Porém, o Cruzeiro tem ficado com as linhas muito altas quando ataca e deixando muito espaço entre os zagueiros e os volantes, o que nesse jogo em especial dificultou muita transição, bola, né, defesa, ataque, forçando o Cruzeiro a dar muitos passes longos, o que deixava o sistema defensivo vulnerável todas as vezes que esses passes saiam de maneira errada ou então o time da Caldense recuperava essa bola. Bom, mesmo sabendo que ainda é um início de trabalho, o que fazer pra que esse time ataque, que jogue com essas linhas adiantadas, mas que consiga também ser um time equilibrado no seu sistema defensivo? Trabalhar. O segredo é trabalho, continuar crescendo. Como você disse, é uma filosofia nova de trabalho. Os atletas ainda geram dúvida em alguns momentos, normal, pelo tempo que nós tivemos de trabalho e pela diferença de filosofia do ano passado. E isso é só o tempo nos dará essa consistência, esse saber fazer a cada momento e reagir rápido a cada momento dentro da nossa filosofia, isso com o tempo virá e a gente vai, dentro dessa caminhada, trabalhar muito pra otimizar esse tempo e recuperar o padrão da equipe que foi apresentado no primeiro jogo e evitar esses erros que você comentou. Boa noite, Felipe. Paulo Galvão, do jornal Estado de Minas. A minha impressão, vendo de fora, é que o time do Cruzeiro ficou nervoso depois de tomar o gol. Você detectou isso também? Inclusive, acabou o jogo com confusão, com jogador expulso pós-aprito final. A parte psicológica tem afetado muito um time que vive sob pressão desde que caiu pra segunda divisão, lá em 2019? É, a construção é de maneira geral. A gente não trabalha só a parte tática, trabalha a técnica, a física e a mental também. Tem realmente essa nova construção de filosofia, tem esse momento que o Cruzeiro passou ano passado, na temporada passada, e a gente está buscando alternativas para superar tudo isso. E estamos conseguindo. Não é uma derrota que a gente vai desviar no caminho, a gente está no caminho certo, as coisas vão se encaixar com o tempo, e a gente vai evitar tanto esse desequilíbrio mental, quanto a parte tática, a parte técnica, a física. As coisas naturalmente vão evoluir e pode ter certeza da torcida do Cruzeiro que o Cruzeiro vai ficar forte nessa temporada. Felipe, boa noite. Gabriel Duarte, da TV Globo. Queria te perguntar se, depois da análise dessas duas partidas, dois tropeços aí do Cruzeiro no começo do Campeonato Mineiro, você já pensa em fazer alguma mudança na equipe inicial que você vem trabalhando, ou você acredita que essa é a equipe ideal para começar as partidas? E até mesmo, por causa do jogo de sábado, você tem pouco tempo de recuperação desses jogadores. Você acredita que deve fazer alguma mudança para essa partida especificamente? Muito obrigado. Boa noite. A partir da manhã a gente começa a pensar no jogo da ORT, avaliar os erros e acertos dessa partida, e é onde a gente pode crescer para o próximo jogo sem treinar, né? Recuperando os atletas, mas através de vídeo, de conversa, de um posicionamento, de um treino mais posicional, a gente vai procurar corrigir o que nos faltou hoje. José Pereira, do Jornais do Tempo e Super Notícia. Hoje, o Lisca deu uma entrevista antes do jogo contra o Atletique, pelo Campeonato Mineiro, falando muito sobre a questão da pandemia e da insatisfação dele, né? De ter aí uma tabela sendo divulgada da Copa do Brasil, exatamente no momento que o Brasil vive aí o seu pior momento da pandemia. Hoje a gente teve um recorde de mortos, 1910, e ele falando que é muita responsabilidade da CBF num momento como esse, né? Colocar os times para viajarem aí a longas distâncias. A gente sabe que o Cruzeiro vai enfrentar o São Raimundo lá em Boa Vista pela Copa do Brasil. Eu queria te perguntar se você acha que realmente esse é o momento da CBF ter uma diretriz melhor sobre isso, se é o momento do futebol parar, tendo em vista que vários locais do Brasil estão aí em lockdown, né? Com UTIs lotadas, se realmente falta uma sensibilidade nesse momento, em que o momento é de priorizar a vida ao invés do futebol. É, pelo lado do ser humano, Felipe, essa questão da pandemia incomoda, incomoda toda a sociedade, acho que incomoda o mundo todo. A gente está vivendo um momento atípico. Por outro lado, Felipe, treinador, não tem a responsabilidade de definir se a competição vai continuar, se as autoridades estão corretas ou não, porque elas têm capacidade, números, análise, seja na área de saúde, seja os nossos governantes, para tomar as decisões devidas. Então, assim, o que me cabe, eu sou funcionário do Cruzeiro, se tiver jogo sábado eu vou, e vou procurar melhorar o time, que é isso que eu tenho que fazer, essa é a minha função, e vou continuar trabalhando, me esforçando ao máximo para que a equipe cresça. Essas questões políticas e governamentais não me cabem, pode parecer fugir de uma responsabilidade, mas não é fugir, simplesmente eu não tenho essa responsabilidade de parar um campeonato ou de discutir com autoridades que têm todo o conhecimento e poder para isso. Felipe, boa noite, Guilherme Pio, do Portal UOL, nas redes sociais, os torcedores do Cruzeiro reclamaram bastante ainda durante o jogo e mais ainda após a derrota para Caldense, da atuação de alguns atletas, dentre esses, o William Potker, eu queria que você falasse especificamente da atuação do Potker no jogo de hoje, ele conseguiu cumprir aquilo que você havia pré-determinado, cumpriu aquilo que estava previsto de acordo com os treinamentos, queria que você fizesse uma análise do William Potker na noite de hoje e também uma análise do sistema ofensivo do Cruzeiro, o que faltou para conseguir transpor aí a zaga da Caldense e pelo menos tentar o empate, Cruzeiro que sai aí derrotado de um jogo importante, a Caldense não vencia o Cruzeiro no Mineirão desde 1995, queria que você analisasse esses fatores, um abraço. A insatisfação da torcida hoje é natural porque estamos todos insatisfeitos com o placar e até com o desempenho, hoje realmente não fizemos uma boa partida, apesar de 17 finalizações, apesar de ter tido chances de empatar e até virar a partida, isso é verdade, mas em termos de desempenho, de padrão, realmente nos faltou, então não foi o Pottker, não foi outro atleta individualmente que teve uma atuação abaixo, foi a equipe e aí a responsabilidade é minha, não é deles. A gente está trabalhando para melhorar, eles estão se aplicando, os atletas se entregaram, buscaram empate e até a vitória, até o final, então eu não tenho que apontar dedo e não vou nunca, se tem algum culpado do resultado de hoje, sou eu, a gente vai continuar trabalhando, porque entende o início do processo, entende o início do trabalho, e a insatisfação da torcida também é nossa, mas o que temos que fazer é trabalhar e vamos fazer isso e isso eu garanto que daqui a um tempo o Cruzeiro vai estar muito forte e a própria torcida que hoje está insatisfeita vai estar comemorando com a gente. E aí Obrigado.